Ah, 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 a vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo